O news de hoje, como sempre, é recheado. E eu vou direto ao assunto. Alex Teixeira já tem dia para ser apresentado, já tem dia para se reencontrar com o torcedor. E para a estreia? Será que Alex Teixeira estará pronto em breve? Ou há algum receio de que, pelo fato de estar inativo há muito tempo, pode se lesionar? Vamos ouvir o preparador físico dele, que vai dizer, o garoto é o mesmo, igual a 13 anos atrás, e vem para ser ídolo. Vamos falar do time, que tem voltas, mas também tem desfalques. E tem dois meninos, que a gente adiantou aqui no News, que estão integrados e já seguem para o Maranhão. Vamos ter novidades do Sampaio Correia, vamos falar do Pimentinha. Será que o Edmar está preocupado com a marcação ao Pimentinha? E no último bloco, situação da SAF. Está pegando fogo. Agora à noite, teve fato novo. O News volta já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma. Um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso Avenir News, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Quero dar o recado da 1xbet na abertura desse News, para que você ganhe dinheiro. Que você se distraia, que você se divirta de forma recreativa, mas ganhe seu dinheiro. Use a palavra Vascaínos. Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem um link. Faz o seu cadastro. Na sua primeira aposta, coloca Vascaínos e você vai dobrar a sua aposta. Vai ganhar uma grana. Colocando 100, vai para 200. 150, vai para 300. E a 1xbet é uma empresa que paga rápido, paga bem. É uma empresa muito séria, que merece toda a credibilidade. 1xbet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, está tudo pronto. Tudo preparado para a apresentação de Alex Teixeira. O clube hoje divulgou várias fotos de Alex Teixeira, fotos recentes, já vestindo a camisa 7, inclusive um vídeo institucional muito bacana, apresentando e convocando o torcedor. E, acima de tudo, dando um recado. O quão importante é ser sócio? Porque a associação que chega hoje, você está vendo aí, a 64 mil, já fomos 180. 64 mil dá condição do Vasco fazer uma proposta por um jogador como Alex Teixeira. Mas isso também é bom que seja explicado. Só porque o Vasco está com tudo em dia. Porque em 2019, a associação enorme, aquela que chegou, como eu disse, a 180, teve o dinheiro todo penhorado por conta de pagamento da Fazenda Nacional. Hoje, o clube mais equilibrado, sem impostos devidos, consegue fazer com o seu sócio torcedor uma proposta para que Alex Teixeira venha jogar. Eu fui ouvir o vice-presidente de marketing, Vitor Roma, porque o movimento é muito grande para que você se associe. E é importante que você ouça o Vitor Roma para você entender que agora, com o clube saneado de alguma forma, pelo menos por enquanto, a expectativa, em função da Sáfia, que a coisa ainda fique mais tranquila, o Vasco pode usar o seu plano de sócio para arrecadar e trazer um grande jogador. Vitor Roma vai falar agora sobre isso e vai dar um recado do quão importante é você ser sócio. Porque agora você vai ter retorno do dinheiro que você investe. Oi, Flávio, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite para participar do programa. É sempre um prazer estar contigo e falar com os vascaínos. Bom, a gente está vivendo agora, nessa fase, nessa nova campanha de associação, é um momento muito especial. A gente tem um caso de sucesso real de um jogador da nossa base que sai do Vasco, vence no exterior e quando escolhe retornar ao Brasil, escolhe o Vasco. Isso é muito legal por vários aspectos. A gente está lidando com um jogador de alto nível, um cara que tem uma carreira vitoriosa, que tinha inúmeras propostas, tem um mercado enorme ainda, ainda é um cara jovem, não está voltando em finalzinho de carreira. É um cara que opta pelo Vasco, opta por um novo momento do Vasco, opta por participar de uma retomada, finalmente de uma retomada. A gente está caminhando para uma mudança na estrutura do capital do clube e em outros momentos em que se buscou uma associação em massa, a gente tinha um complicador em traduzir esse dinheiro efetivamente em investimentos no futebol. Qual era o complicador? Falamos muito sobre isso em época de campanha, enfim, que é o caixa único. O Vasco funciona em regime de caixa único, o Vasco só tem um caixa. Não tem o caixa do futebol, o caixa do basquete, o caixa do social, é um caixa só. E é um clube com anos e anos de problemas financeiros. Então, assim, quando o dinheiro bate no caixa, a tarefa de carimbar esse dinheiro para algo sempre foi muito difícil, porque às vezes entra uma despesa prioritária. Não tem muito o que fazer, não é errado nem certo, é a prioridade. Por exemplo, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, pagar a alimentação de tantas pessoas que comem no clube. Enfim, são coisas que são... As prioridades, elas se sobrepõem, eventualmente, às intenções. Não tem muito jeito. Faz parte da administração. O que a gente está vislumbrando agora? A gente passou um mês, agora é o mês de passado, em que a gente bateu 3 milhões de reais de receita no mês só, com 61 mil sócios. Um ticket médio de aproveitamento, aproximadamente 50 reais por título. 3 milhões de reais já são 36 milhões de reais ano. Só vale lembrar que a camisa do Vasco, que valia 14 milhões, hoje vale 30 milhões e pouco, 36 milhões de reais é mais do que toda a camisa do Vasco. Se pegar os 3 milhões do mês passado e anualizar, multiplicar por 12. Agora, imagina se a gente consegue levar a 100 mil sócios. A gente vai estar falando de 5 milhões de reais por mês, mais ou menos, ou algo aproximadamente de 50, 60 milhões. Vai ter um descontinho, baixa um pouquinho o ticket médio. Estamos falando entre algo de 50, 60 milhões de reais apenas do quadro social do Vasco. Isso com a situação das despesas correntes e das dívidas equalizadas pela nova estrutura de capital. Ou seja, não vai correr o risco dos 5 milhões entrarem na conta e a gente tem que correr atrás, porque houve uma penhora, um pedido de pagamento emergencial, alguma coisa assim. Torna o fluxo de caixa muito mais fluido e muito mais vantajoso para se investir efetivamente no futebol. Então, assim, e a volta do Alex tem a ver com esse momento, né? Um jogador de alto nível voltando. A gente sabe que isso conta muito. Aconteceu, o Nenê é um cara que já traz isso. Quando o jogador olha e vê o Nenê no Vasco, pô, dá um selo, né? O Nenê é um cara de altíssimo nível no Vasco. Você vai ao mercado, você contrata a gente, o mercado olha e fala assim, pô, o Vasco está contratando. O Vasco já está o ano todo com seus salários em dia. Isso tudo vai construindo no mercado uma reputação melhor para a gente poder atrair profissionais, jogadores, para o clube. É um ciclo positivo que se cria, né? E agora, com a chegada, caso os sócios obviamente aprovem, com a chegada da SAF, a gente tem uma injeção de capital que dá uma tranquilizada financeira no clube. E, sobretudo, as receitas correntes, elas passam a ser usadas no próprio futebol. Por isso que é tão importante agora o sócio se engajar. Porque, além dos investimentos, a gente teria as próprias receitas correntes para poder investir num clube que está equilibrado financeiramente. E aí a gente pode, o que é um termo que a gente tem usado muito, a gente pode efetivamente recomeçar esse ciclo positivo. Essa roda girando sempre para o melhor, para aumentar as receitas, para a gente poder ter um melhor time, aumentar as receitas, melhor time, mais conquistas, mais prêmios, mais receitas. E assim a gente vai chegar de onde o Vasco nunca deveria ter saído. Tá bom, meu amigo? Espero ter ajudado aí. Grande abraço. Segunda-feira, meio-dia, no Calaboço, Alex Teixeira será apresentado. Mas na terça-feira vai acontecer uma grande festa antes do jogo Vasco-Ituano. O Vasco, inclusive, conseguiu, você está vendo aí o documento da CBF, a mudança do horário. O jogo marcado para 19 horas, passou para 21 horas e 30 minutos. O Vasco, inclusive, pede ao torcedor que chegue cedo, que evite atropelos, que faça a troca dos ingressos com antecipação, porque vai ser uma correria, com certeza. Todo mundo vai querer ver o Alex Teixeira sendo apresentado. Amanhã começam as vendas. Você está vendo aí. Amanhã as vendas começam com locais, com preços, enfim. Você está vendo nas lâminas. Aí eu vou trazer uma ideia, assim, para você poder entender o quanto custa. Bom, amanhã, 10 horas da manhã, começa a venda. Terça-feira, às 5h30, a venda online se encerra. Você entra no sociogigante.com, barra ingressos, e consegue fazer a sua compra, você que é sócio. Tendo aí os seus descontos, prestar atenção também nas suas estrelas, para horários certos. Eu, por exemplo, tenho lá três estrelas. Só vou poder comprar amanhã a partir de 18 horas. Público geral, sábado, a partir do meio-dia, com apenas um ingresso por cadastro, não podendo comprar mais. Social, R$100, setor VIP, R$80, arquibancada, R$60. E você tem toda essa condição de comprar com tranquilidade. A pré-venda na Mega Loja e também nas lojas Gigante da Colina e na Bilheteria 9. Você não pode trocar ingresso para outros. Somente você, portador do ingresso, vai ter a condição de comprar o ingresso. Portanto, não adianta que não tem representante para a troca de ingressos. Mas está tudo bom, está tudo muito bonito, tudo muito legal. Mas o torcedor quer saber, beleza? Vai apresentar. E vai jogar quando? Qual é a condição? Olha, o Alex Teixeira, como eu disse aqui, tem chamado muita atenção. Acompanhamento físico muito grande, trabalho de condicionamento pleno. Ele está fazendo os exames todos, pediu mais exames. É claro que há uma ideia de data para estreia, que não deve demorar muito. Até porque ele tem um contrato de quatro meses de jogo. Tem campeonato até novembro. Precisa jogar. Se a gente for pensar, tem 21 jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Ele não vai jogar sábado. Não vai jogar terça. Portanto, tem 19 jogos para poder atuar. Mas, pelo fato de ter que jogar, ser importante ele jogar, não há muito essa junção de vamos ter um jogo especial para uma estreia, para fazer uma grande festa. Não. Ele chega para jogar. Ele está muito afim de jogar. Como eu disse, parte física e parte médica, tudo ok. O jogo do Vila Nova, sábado que vem, em Goiânia, seria uma opção? Poderia ser uma opção. Mas, é bom lembrar que o último jogo dele, ele jogou oito minutos, foi no dia 21 de maio. E o último jogo completo dele foi no dia 2 de março. 90 minutos. É muito tempo de inatividade. Se forçar a barra para ele jogar, para ele poder atuar, pode ser que ele se arrebente. E aí perde um ano inteiro. Então, há um cuidado para que o Alex Teixeira tenha 15 a 20 dias de treinamento e que seja capaz de estar bem, que possa aguentar a temporada. Eu fui ouvir o Edu Pina, que é preparador físico, ex-lateral esquerdo do Vasco. Jogou com o Alex Teixeira da mesma geração. Está fora do Brasil. E durante um ano e meio, trabalhou até durante a pandemia com o Alex Teixeira. E fiz questão de trazer a opinião dele e a posição dele, porque ele vai dar dois depoimentos muito importantes. Primeiro, sobre a condição de jogo dele. Essa preocupação. Quando é que ele pode jogar? Ele está bem para jogar? Preste atenção no que diz Edu Pina. Fala, Flávio. Tudo bem? Boa noite. Então, hoje a condição do Alex Teixeira... Alex Teixeira vem de uma temporada no Besitz, na Turquia, onde jogou alguns jogos. Também ele veio de um tempo inativo da China. A gente sabe que a intensidade da Europa é diferente, tanto do Brasil como da China. Então, eu acredito que hoje o Alex Teixeira... Ele vem de férias também, né? Está de férias. Acredito que hoje o Alex Teixeira, por ele ter um biotipo muito bom e ter sido abençoado por Deus aí, por ter esse preparo físico dele mesmo já, e ser um atleta bem disciplinado, regrado, em sono, em alimentação... Acredito que não vai demorar de duas a três semanas aí ele treinando com o grupo, para conhecer o grupo aí. E acredito que em duas, três semanas o Alex possa estar apto aí para estar estreando e estar dando alegria para a torcida do Vasco, que é isso que todos nós desejamos. A parte física do Alex é algo assim de invejar, né? Eu que um ano e meio aí, junto com o meu sócio aqui, Ader Dias, a gente vem cuidando da parte física do Alex, vem acompanhando. O Alex, apesar de hoje ter 32 anos, mas o staff do Vasco, que é um staff bem capacitado, vai dizer isso melhor com os testes físicos que ele vai ser obtido a fazer. E acredito que o Alex vai responder super bem a expectativa aí que a torcida do Vasco vem colocando nessa contratação dele e o garoto vai fazer bonito. E acredito que pode esperar aí um atleta ainda com aquelas arrancadas, atleta que tem um individual um contra um excelente. E finalização a gente não tem nem como falar, né? Acredito aí as últimas postagens aí do Vasco, quando ele fez o gol do título aí da Série B. Pode esperar esse Alex Teixeira aí, que é o mesmo Alex Teixeira de anos atrás aí, porque ele é um atleta disciplinado. E a segunda preocupação, porque a gente tem uma imagem do Alex de 13 anos atrás. Jogador rápido, insinuante, que dribla, ele é o mesmo? Como é que é hoje o Alex Teixeira? Ele vai ser o mesmo jogador? Vai estar na mesma forma física, Edu? Então, a expectativa, como eu já te falei no primeiro áudio, é do Alex conseguir esses quatro meses aí chegar no auge da sua parte física. A gente sabe que agora ele não está no auge da parte física dele mesmo, até mesmo porque ele vem de uma férias. Então, ele precisa de um tempo aí jogando para adquirir o ritmo de jogo, né? E tem o atleta, ele pode condicionar 50% ali trabalhando com o preparador físico individual, depois trabalhando com o grupo, mas 100% mesmo é só jogando. O ritmo de jogo, a cada jogo, pós-jogo, ele vai adquirindo esse ritmo. Mas só que o Alex Teixeira pega isso muito rápido, muito rápido mesmo. O Alex Teixeira é um atleta que dispensa comentário. Como eu já falei, o biotipo dele, apesar de ter 32 anos, mas o corpo dele ainda é de um garoto aí de 27, 28 anos. E pode esperar aí o Alex Teixeira, que vai para cima mesmo. Aquele Alex Teixeira que a torcida do Vasco lembra e deixou saudade para a torcida. E acredito que está nascendo um novo ídolo aí para a torcida do Vasco, até mesmo pelo que ele fez, as coisas que ele abriu mão. Tanto de salário e tanto de outras coisas particulares para estar no Vasco, é digno de aplausos mesmo. Três são jogos que eu arriscaria aqui. No dia 28, contra o CRB no Rio de Janeiro. Mas talvez não seja um jogo tão atrativo. Mas pela urgência do jogo, o Vasco precisa somar pontos, precisa garantir o acesso, pode ser uma opção. O jogo mais certo seria contra a Chape. No dia 31, um domingo, 4 horas da tarde, o horário nobre. Seria um bom dia para a estreia. Ou então, contra a Tombense, no dia 13, porque o Vasco, depois da Chapecoense, vai jogar com a Ponte Preta em Campinas. E aí volta para jogar contra a Tombense, no dia 13 de agosto. É esperar, sem muita pressa, sem muita correria, porque o Alex Teixeira precisa estar bem para jogar todos os jogos. O que adianta acelerar tanto? Claro que ele precisa estar logo em campo. Mas para que acelerar tanto, se tem o risco dele se lesionar por conta da inatividade. No próximo bloco, vamos falar do time, que ainda não tem Alex Teixeira, mas tem novidades. E também tem desfalques para pegar o Sampaio Correia. Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não, não esqueci, não. O Renda Extra está dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo, você tem um link. Você clica ali, paga R$ 47,00 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid, enfim. Você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender. E mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office, aqui embaixo. Entre, clique, pague R$ 47,00, faça o curso e comece a trabalhar de casa, ganhando em dólar. A delegação do Vasco já está voando para São Luís do Maranhão, vai chegar de madrugada. E a Infraero já avisou que, diferente do que aconteceu nos dois últimos compromissos que o Vasco esteve no Maranhão, com a torcida superlotando as dependências do aeroporto de São Luís, dessa vez, isso não vai acontecer. O torcedor não vai ter acesso. O Vasco não vai passar no saguão principal do aeroporto. O ônibus vai buscar a delegação direto na pista. Sai do avião, vai direto para o ônibus e o Vasco vai chegar na madrugada em São Luís do Maranhão. Bom lembrar que essa é uma posição da Infraero, dos aeroportos, não dando essa condição, porque pelo Vasco não haveria problema nenhum. A relação dos jogadores saiu e temos novidades e ausências. As novidades, Nenê e Gabriel Dias, liberados, como a gente afirmou aqui, era uma definição por parte da comissão técnica de levá-los ou não. Nenê se recuperou do edema, que teve na panturrilha, e o Gabriel Dias também dá lesão no tendão patelar, na patela do joelho direito. Os dois estão liberados e ingressam nessa delegação que vai jogar na próxima partida do Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Sampaio Correia. Ausências de Getúlio. Getúlio com dor na coxa esquerda, sentiu uma dor no treinamento de ontem, está fora, fica fora os cuidados do Departamento de Saúde e Performance. Da mesma forma, Carlito Palacios sentiu dor no tendão patelar esquerdo, não conseguiu treinar, estava com dor, e com a dor, no caso do Gabriel Dias foi claro, é algo fundamental para determinar se o jogador pode seguir. Ele não teve nenhum trauma, nenhum choque, absolutamente nada, é dor mesmo de desgaste, de muito treinamento, de muito jogo. E por isso, o Carlito Palacios também está fora. Getúlio e Carlito Palacios de fora. Novidades? O terceiro goleiro, Cadu, que vai viajar, porque como o Thiago Rodrigues não vai, vão Rolz e Alexander, e o Cadu viaja como terceiro goleiro. E os meninos? Eguinaldo e Marlon Gomes, informação que nós demos aqui na última terça-feira, de que eles seriam incorporados, que treinariam com o profissional e provavelmente viajariam para São Luís do Maranhão. Aliás, no último bloco do News, a gente vai trazer a palavra do Cadu Borges, que é o coordenador de transição, que vai falar exatamente sobre esse trabalho de transição, de puxar os meninos da base, colocá-los no profissional diante de uma boa performance, porque esses dois foram escolhidos. Maurício Souza não deu dicas, mas não deve fugir muito, não. Rolz deve substituir Tiago Rodrigues, que não joga suspenso. Matheus Barbosa ou Juninho, um dos dois deve substituir o Andrei, que também está fora. E Gabriel Peck deve entrar no lugar do Figueiredo. Gabriel Peck voltando, com o Eric sendo mantido. Gabriel Peck fala para a audiência do canal Atenção Vascaínos da sua expectativa para o jogo de sábado em São Luís do Maranhão. A expectativa é a melhor possível. Essa semana cheia que eu fiquei de fora, eu trabalhei bastante, foquei nas finalizações e no físico, e creio que eu estou preparado para voltar para o time. Torci bastante, assim como os torcedores, e fiquei muito feliz com mais uma vitória. E mostra também que o nosso time é forte fora de casa. Então a gente entende que o Sampaio dentro de casa também é uma equipe muito forte, difícil de ser batida, mas a gente vai lá com total confiança para buscar os três pontos. Peck, fala agora sobre a adaptação ao gramado. Já jogou algumas vezes lá, o gramado do Castelão, uma grama bem alta. Ele fala sobre esse obstáculo que o Vasco vai ter, além do gramado, também de jogar com torcida contra. Ah, então, muito importante, né? Como você falou, a gente já teve uns três jogos, se eu não me engano, lá. Então, serviu de adaptação. E, claro, a festa da torcida lá, a gente já espera uma festa linda, porque nas três vezes que a gente foi, foi uma coisa maravilhosa. Eles buscando a gente até do aeroporto, duas da manhã, e levando a gente no hotel. Então, a gente não pode esperar nada, além de uma grande festa. Então, a gente tem que focar no nosso trabalho, no nosso objetivo, e buscar os três pontos. Ele, que é um jogador tão importante, nessa composição, marcando, e ele diz que está se adaptando. Aliás, já está adaptado a essa função de ser um atacante, mas que também é importante na recomposição. Ah, sim, já é a segunda Série B, né? E na Série B, a gente vê que todos precisam ajudar, todos têm que estar correndo a todo momento, porque o gol sai no início, como sai no final. Então, é muito importante a ajuda de todos. E eu entendo isso, que eu tenho que me sacrificar para o time, e, graças a Deus, eu estou podendo fazer isso, e ajudando tanto lá atrás, e tendo forças também para ajudar lá na frente. Então, isso é muito importante, e eu creio que, com a ajuda dos meus companheiros, isso se torna mais fácil também. Outra novidade virá do gol. Rolz e Alexander hoje participaram da entrevista coletiva no CT Moacir Marbosa, mas Rolz é o grande favorito. O provável goleiro do Vasco, sábado, contra o Sampaio Corrêa, confirma que a luta é sadia com o amigo Alexander. Ah, cara, a gente, eu falo para muita gente, que é meu irmão, né? O meu irmão fora da família, que foi desde 2015, né? A gente vem na batida aí, buscando o nosso espaço, né? Buscando o nosso sonho no Vasco. E essa amizade, cara, é fortificada, assim, cada ano que passa, cada momento difícil que a gente passou aí ano passado, a gente se une mais, sabe? Os goleiros, em si, somos todos fechados, porque a gente é separado, né, cara? A gente sofre diferente, a gente se sente diferente, então é algo que tipo une a gente, então essa amizade é mais uma irmandade para mim, sabe? E uma curiosidade, o nome dele, Red House, nome diferente, né? Ele vai explicar, dá para tirar uma gargalhada do descontraído goleiro Rolz? Por que que você se chama Rolz? Hein, Rolz? O primeiro é H, E, D, H, E, H, E. O outro é Rolz, H, A, L, L, S. Igual a bala. Ah, meu pai é fã da bala, assim. Então ele colocou em mim e no meu irmão. Meu irmão é Rick Rolz. Joga no Bragantino, então ficou essa. Então quando ele joga também a televisão nada, eu chamo ele de Rolz. Aí, então, é a família Rolz. Aí eu casei segunda-feira, minha mulher queria botar a Gabriela Rolz, só que eu não pude. Mais um. Porque não é sobrenome, é o nome composto. Mas o Rolz pegou e pô, tá indo bem, né? Até agora, graças a Deus. E o primeiro nome? Ah, o primeiro nome ele também inventou da cabeça dele lá. Não sei de onde ele tirou, não. Nunca vi na minha vida. Ele queria Ed Murphy, não podia porque já tinha um cara, né? Aí ele botou Ed e inventou um Ed. Tipo, no Ed Murphy ele botou um H, E, D, H, E. Aí ficou Ed e Rolz. O Vasco vai enfrentar um adversário difícil, Sampaio Correio, décimo colocado, mas é o terceiro melhor mandante. Em casa, tem jogado muito bem. E tem em Pimentinha. Sim, o velho veterano Pimentinha é seu grande destaque. O técnico do Sampaio Correio, o jovem Léo Condé, fala sobre o Vasco, os perigos do time Cruz Maltino. Ah, o Vasco, o Vasco encaixou essa equipe desde o início, né? Já com o Zé Ricardo. Agora chegou o Maurício com as suas ideias, mas é uma equipe muito competitiva, né? Eu acho que foi a dificuldade que o Vasco teve no ano passado dentro da Série B, né? E esse ano, tanto o Vasco quanto o Cruzeiro já achou a maneira de jogar a competição com a grandeza que tem, a representatividade que tem. Então, é uma equipe que compete muito e tem também as suas qualidades individuais. Então, a gente tem que tentar anular essas qualidades, não deixar aflorar, marcar próximo, tirar o espaço deles, mas ao mesmo tempo também nós temos que tentar criar dificuldade para eles. Com bola, nós temos que jogar, como a gente vem jogando a maioria dos jogos aqui no Castelão, uma equipe que busca o gol a todo momento, a todo instante, eu acho que tem que ser dessa forma. E também, né? Bola parada, hoje é decisivo, né? Eles têm uma bola parada muito forte, temos que ter atenção e também explorar o bom aproveitamento nosso também em jogadas de bola parada. Léo Condé, que fala que o Sampaio Corrêa será propositivo para jogar em cima do Vasco, mas respeitando muito o adversário. Nós vamos tentar manter nessa partida o que a gente vem fazendo na maioria dos jogos aqui dentro do Castelão, né? Ser uma equipe que propõe o jogo, que marca alto, que pressiona o adversário, é claro que dentro do jogo tem várias nuances, né? Acontece em um momento que o adversário consegue encaixar melhor, um momento que a nossa equipe acaba se desgastando, até por ter essa iniciativa de propor, de marcar alto, vai depender muito daquilo que o jogo vai desenhar. Acho que vai ser um jogo cheio de alternativas, o Vasco, ele tem assim uma equipe que com jogadores de boa técnica, que cadencia o jogo, mas também tem jogadores de velocidade, de drible, né? O caso do Peck, provavelmente deve retornar, né? O Nenê, que já é um jogador que cadencia mais o jogo, os volantes também tem essa... O Andrei está fora, né? Não sei quem ele vai colocar. O Raniel, é um jogador que ataca muito a última linha. Então, assim, vai ser um... A tendência é ser um jogo bem alternado, né? Até pela boa equipe, pela boa campanha que eles vêm fazendo. E por falar em Pimentinha, quem volta também é o lateral esquerdo, Edmar, que vai ter esse dissabor de enfrentar um jogador que é um verdadeiro inferno que é o Pimentinha. E aí, como é que vai ser enfrentar o Pimentinha, hein, Edmar? Cara, eu já vim falar muito nesse jogador aí, um cara que... jogador que realmente decide as partidas lá, né? Da minha parte, vou tentar fazer o máximo aí pra poder anular ele, né? É claro que ele vai ter que se preocupar comigo também, porque no momento certo eu vou atacar também. Mas eu acho que, como eu falei, eu acho que vai ser um grande jogo, as duas equipes querendo vencer, né? O Sampaio jogando dentro da sua casa vai querer vencer e aí a gente vai em busca dos três pontos também, mas o meu duelo aí com o Pimentinha aí, eu espero que Edmar possa sair vencedor. Até hoje, 15 mil ingressos, você está vendo aí, vendidos para o jogo de sábado, mas ainda tem bastante tempo e com certeza o Castelão vai receber um grande público. O time do Vasco mais provável, Rolsch, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Matheus, Barbosa, o Juninho e Nenê que volta, Eric, Raniel e Gabriel Peck. No próximo bloco, nós vamos falar sobre Guinaldo e Marlon Gomes e sobre a SAF. Tem coisa nova, tem judicialização, enfim, está pegando fogo o assunto da Sociedade Anônima do Futebol. Sabe aquele imóvel que você pensa em fazer para a sua casa, escritório ou apartamento e tem alguém que planeje para ser do seu jeito? Comprar numa loja é adaptar o seu espaço. Fazer com o marceneiro é como você sonha. A Marcenaria Barros é assim, preocupada em lhe atender com prazo de entrega, preços e ótimas condições. Procure pelo telefone 021-993-00-8494. Visite o Instagram e conheça mais do nosso trabalho. Marcenaria Barros, o seu sonho, nosso negócio. E para encerrar o Avenir News de hoje, eu quero dar algumas informações antes de falarmos da SAF. Quero trazer a confirmação da notícia que demos aqui na terça-feira e que o Twitter oficial do Vasco hoje ratificou. A presença de Guinaldo e Marlon Gomes como nós falamos no primeiro bloco. Guinaldo e Marlon Gomes fazem parte de uma transição que está sendo feita pelo profissional Cadu Borges, que veio do rival exatamente para isso, para poder fazer uma transição correta. O Vasco perdendo muitos meninos desses últimos anos que não conseguem sair da base e render no profissional. Cadu Borges vai falar aqui no News sobre o trabalho que é feito nessa situação de transição e especificamente sobre Guinaldo e Marlon Gomes. Então, na verdade ao longo desse período nós estamos trazendo muitos atletas da categoria sub-20 para vivenciarem a estrutura do profissional e o ambiente do profissional. Esse processo ele é muito natural, a gente tem encarado com muita naturalidade. Esses dois atletas são dois atletas que têm tido consistência em desempenho, que têm tido avaliações muito positivas por parte dos profissionais das categorias de formação em conjunto com aquilo que nós estabelecemos também de critério avaliativo e isso os credenciou para estarem conosco nesse momento. É importante deixar claro que é um processo contínuo e gradativo que eles estão nesse momento na categoria profissional para poder vivenciarem esse ambiente e entretanto a qualquer momento eles podem voltar a servirem a categoria sub-20 enquanto referências da categoria citada porque nós entendemos que é muito importante eles se manterem em atividade e conexão com o ambiente em que eles vivenciam lá também até porque as categorias de formação vêm realizando um trabalho muito positivo relativo a plano de ação para desenvolvimento desses meninos o que nós complementamos aqui em alinhamento com as categorias de formação no departamento profissional A tendência é que novos meninos novos talentos possam fazer essa visita ao profissional estarem no profissional mas precisam performar muito bem na base para ganharem a confiança da comissão técnica profissional Agora sobre a SAF um fato novo agora à noite surgiu uma decisão liminar acatou o pedido da comissão de defesa do consumidor no TJ do Rio de Janeiro essa liminar do TJ do Rio de Janeiro acatando o pedido de abertura dos contratos do Vasco com a 777 partners vai agora ser parado o rito da SAF é claro que o clube o jurídico do clube vai correr atrás para caçar essa liminar mas de qualquer forma é um empecilho não deixa de ser a judicialização de um processo algo que é comum no Vasco mas que estava se esperando acontecer mas de qualquer forma a briga agora vai ser nos tribunais para que essa liminar seja caçada e os ritos sigam como por exemplo a reunião do Conselho de Beneméritos você está vendo aí a convocação assinada pelo presidente do Conselho de Beneméritos Antônio Peralta reunião na próxima segunda-feira dia 18 de julho para decidir três pontos primeiro discutir conhecer e deliberar sobre parecer do Conselho de Beneméritos sobre os termos negociais da proposta vinculante da 777 partners ponto 2 discutir e deliberar sobre a transferência de ativos a serem aportados ou não numa futura SAF e o ponto 3 discutir e opinar sobre a posição dos representantes do Conselho de Beneméritos a ser apresentado na Comissão Especial do Conselho Deliberativo para a Constituição da SAF vai ser um debate entre os conselheiros pelo artigo 137 parágrafo 1º do Estatuto do Vasco o Conselho de Beneméritos é obrigado a emitir um parecer depois de 7 dias de recebidos documentos como alguns conselheiros da área de Beneméritos do Vasco estavam incluídos e estão incluídos nessa comissão especial que foi determinada para ver os contratos da 777 com o Vasco esses conselheiros vão ter que dar o parecer e é claro vai ter gente contra vai ter muita discussão e também saiu hoje no site oficial do Vasco você está vendo aí a lista de sócios para a GE que vai definir a SAF do Vasco com a parceria da 777 claro que essa situação da liminar hoje coloca um obstáculo nisso mas em resolvendo 6.385 sócios estão aptos você pode entrar no site do Vasco e ver se seu nome está lá incluído para você votar nessa que é uma das situações mais importantes da história do clube de regatas Vasco da Gama vamos esperar são fatos novos a SAF pegando fogo nessa reta final agora a hora do abraço em nome da CG Segurança Eletrônica segurança é com a CG você que quer proteger o seu patrimônio a sua casa a sua família procure a CG o Cristiano dá toda a segurança para você você está vendo aqui embaixo telefone o e-mail mande um e-mail ligue mande um whatsapp pedindo um orçamento gratuito e ele vai apresentar a você aquela cerca para cuidar do seu patrimônio da sua casa um porteiro eletrônico uma segurança para o seu condomínio você que é síndico procure o Cristiano e ele vai dar o melhor preço e o melhor atendimento para você quero mandar um grande beijo com atraso a querida Camille Ripoll que trabalha na Carretel Mídia é quase que uma CEO trabalha com tudo ali faz a coordenação dos projetos de agenda de parte comercial é muito talentosa e está com a gente aqui com muito prazer Camille é tanta correria você me desculpa hoje dia 14 eu estou te mandando um beijo dois dias depois do seu aniversário mas não esqueci não eu anotei e acabei não mandando um abraço e um beijo para ti felicidades saúde acima de tudo amanhã de manhã tem o Acorda Vascaína eu estarei no canal a ver mais depois tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha e a noite ao vivo o News às vésperas de Vasco da Gama e Sampaio Correia no sábado no Maranhão grande abraço a todos vocês fiquem com Deus tchau turma Música 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 Música